A cidade de Porto está muito velha, está muito suja, estão em casa assim, de botar assim a cair e falta de limpeza e pronto, e não há jardim, não há nada. Há na Porto que se derrubou à noite e não se vê sequência nenhuma, o que é que se fosse para melhor isto? E que é bem-se mais empenho.